Eu nasci numa Europa que me permite circular livremente por cada um dos seus Estados-membros, em que os jovens podem escolher o país onde querem estudar. Uma Europa que nos dá a oportunidade de decidir o país onde queremos trabalhar. É essencial preservar todas estas oportunidades e, acima de tudo, termos a consciência de que esta é a Europa da partilha e do conhecimento onde todos temos que participar.